no Ideas. Pessoas interessadas em abrir seu próprio negócio podem visitar até o dia 14 de maio a 11ª Feira Nacional de Franquias que acontece pela primeira vez em Santos. Depois de ser sediada em diversas cidades do estado a Feira Nacional de Franquias é uma oportunidade para pessoas que querem abrir sua própria empresa. Nós temos também para as pessoas que têm dúvidas sobre como adquirir uma franquia palestras falando sobre adquirir uma franquia ou passo a passo ou então palestras para empresários pessoas que querem franquear o seu negócio também temos um tema específico para quem desejar ser franqueador. Destinadas a classe C, as microfranquias são para aqueles que desejam abrir um negócio rápido com valores de crédito mais acessíveis. É um investimento a baixo custo com alta lucratividade. No nosso caso, a pessoa investe em torno de 8.500 reais a partir de 8.500 reais tendo uma alta lucratividade posterior em caso instantâneo, no nosso caso que é no ramo de afiação, de tesouras, alicates, salão de beleza. Estética e produtos direcionados à saúde e beleza da mulher é uma área que está crescendo no mercado. Por ser um serviço inovador as mulheres vêm aderindo bastante hoje muitos homens no mercado hoje em torno de 40% a 45% do nosso público é homem que aderiu bastante além de ser um serviço muito interessante para o homem é bastante unissex também o trabalho e atrai bastante o homem. As pessoas que querem abrir um negócio próprio comprar uma franquia vão encontrar aqui inúmeras opções de investimento de vários segmentos com vários preços de valor de investimento. Lembrando que a feira das franquias acontece até sábado no Mendes Convention Center que fica na Avenida Francisco Glicério, número 206. A visitação pode ser feita da 1 da tarde às 9 da noite. No próximo bloco a gente continua falando sobre franquia aqui no Banho de Cidade o jornalista Paulo Schiff entrevista o empresário Cláudio Marcelini É só um instante. Boa noite o convidado do Banho de Cidade hoje é o empresário Cláudio Marcelini da franquia virtual e o assunto é a feira de franquias né? Boa noite Cláudio. Boa noite Paulo, um prazer estar aqui com você na Rede Bandeirantes. A feira de franquias em Santos no Mendes Convention Center começou hoje e vai até? Ela vai até sábado ela começa a uma e termina às 9 horas da noite. O que que tem numa feira de franquias? Por que que a telespectadora ou telespectador deve ir amanhã ou depois no Mendes Convention? Ou hoje também né? Olha, geralmente o último dia é sempre o mais visitado geralmente ele acaba caindo no final de semana e por conta disso sem dúvida é onde tem o maior volume de pessoas. Exatamente. Eu acho que a feira de franquias em partes acompanha esse momento emergente que o Brasil está tendo onde as pessoas hoje com uma melhor condição de renda estão podendo optar entre o seu emprego ou em montar um negócio próprio. É evidente que quando você procura montar um negócio próprio uma coisa é certa. Quando você busca um negócio você está comprando risco e não lucro. Independente se é um negócio de um franqueador ou um negócio particular. só que quando você adquiriu uma franquia alguém já testou aqueles métodos. Então o seu risco pode diminuir. Então para aquele que quer montar um negócio próprio é sem dúvida uma alternativa para ter um risco menor de ter um fracasso no mundo dos negócios. E tem marcas importantes franquias assim boas oportunidades para quem vai na feira? Olha, eu acho que a melhor oportunidade sem dúvida nenhuma são as franquias de baixo custo que até uns anos atrás isso não era possível. se a gente pesquisar nas melhores revistas do setor a gente vai notar que antigamente era muito difícil você encontrar uma franquia conceituada com um negócio viável por menos de 150 ou 200 mil reais. Hoje na matéria aqui nós presenciamos negócios a partir de 8, 10 mil reais. Agora é evidente que não existe milagre. Está certo? O negócio realmente você depende de dedicação de empenho não basta você simplesmente comprar uma franquia seja ela barata ou mais cara e isso vai resolver sua vida. E a franquia virtual para o jovem empreendedor que está acostumado com esse mundo virtual tem muita oportunidade? Olha, sem dúvida porque é uma empresa hoje inserida na era digital que é a era que o mundo vive hoje é uma empresa que permite que você seja incluído digitalmente através de uma série de vertentes possa desenvolver um trabalho profissional dentro do mundo virtual participando por exemplo de licitações públicas à distância vendendo produtos pela internet anúncios, gestões de crédito é muito mais amplo do que meramente um site para você vender ou comprar produtos como a gente vê por aí. A gente vê histórias de sucesso do Bill Gates de gente que tem ideias por exemplo teve o filme A Rede Social do Facebook você conhece histórias de sucesso assim com franquias virtuais com ideias? Olha, existe uma série de histórias de sucesso em qualquer profissão. Conta uma para a gente que te impressionou muito aí nesse mundo. Puxa, olha são tantas eu acho que em todos o Bill Gates propriamente teve a grande sacada de poder comercializar e divulgar um sistema que de certo modo já era existente só que não era tão disseminado a gente não pode esquecer que grande parte dessas histórias também existe um pouco de sensacionalismo. Então se a gente pensar nos maiores empresários empreendedores que tem no mundo moderno todos eles tiveram bom acesso aos estudos tiveram digamos assim no local certo na hora certa e a maior parte deles tiveram recursos para investir isso a gente nunca pode esquecer para você montar um negócio você tem que ter recurso. Qual é o perfil do investidor que busca uma franquia virtual? Olha a franquia virtual hoje ela tem de diversos perfis diferentes a gente tem desde o advogado que busca uma alternativa de renda o indivíduo que está saindo por exemplo de um trabalho pesado junto a uma grande instituição e que hoje tem o salário ali estagnado ele busca olha agora eu quero investir em mim chega de receber salário eu acho que eu posso mais acho que eu sou empreendedor e aí ele faz uma seleção para ver se é viável a empresa hoje tem um modelo seletivo através de uma prova oral escrita e aí se ele for bem avaliado nessa proposta ele vai poder adquirir como a franquia virtual tem um custo muito baixo não tem royalties nem mensalidades a nossa preocupação na seleção é muito grande até porque a gente não pode esquecer da marca que a gente tem aí nos 10 anos de tradição e para manter aí a satisfação no índice mais elevado tudo isso o telespectador e a telespectadora vão ver na feira de franquias sem dúvida tanto a franquia virtual quanto uma série de outras oportunidades que vão estar ali se você estivesse começando agora que franquia você escolheria olha primeiro ou quais seria um leque assim que você ficaria atraído eu acho que o primeiro de tudo é a gente fazer uma consulta consigo mesmo olha será que eu tenho capacidade de ter um negócio esse é o primeiro ponto segundo fazer uma série de pesquisas de que ponto consultando especialistas revistas especializadas e ver o mercado que está em pleno desenvolvimento hoje você tem vários mercados que estão em desenvolvimento e outros que já estão de certo modo saturados não esquecer do custo não é só o custo de entrada é o custo de manutenção de negócio eu acho que esses três fatores seriam eu diria fundamentais para você avaliar ou pré-avaliar um negócio tem áreas mais congestionadas pela concorrência e áreas menos congestionadas que dica que você daria hoje? fazer uma boa pesquisa sem dúvida hoje você fazer uma pesquisa tanto no quadro econômico dessa empresa quanto no quadro fiscal e até jurídico eu acho que é essencial para você colher informações pertinentes não se deixar levar às vezes por um tópico que foi postado na internet num blog qualquer dizendo que aquela franquia é melhor ou é pior isso não tem um valor legal mas uma pesquisa mais a fundo Cláudio mais alguma dica para o telespectador da Band para a telespectadora em relação a feira? olha hoje o mundo está muito competitivo depende muito mais de você do que propriamente de um franqueador não é um franqueador que vai salvar a vida de ninguém então eu acho que ele tem que pesquisar avaliar e se consultar para ver se ele tem realmente condições de ter um negócio negócio não é nenhum milagre você tem que realmente se dedicar se entregar porque senão ele não vai para frente pode ser franquia ou não Cláudio Marcelino obrigado pela participação no Band Cidade boa sorte na continuidade da franquia virtual obrigado a toda a equipe a você que acompanhou a gente mais essa edição até amanhã nesse mesmo horário se Deus quiser uma ótima quinta-feira para você que agora fica com o Jornal da Band o Jornal da Band